Abrindo e fechando Abrindo e fechando Eu conheci o seu prazer Putaria, vai ó Escuta essa porra, não deixo pra depois Se tu mama um, tem que mama dois Se você preferir, nós não fale inglês Se você quiser, pode mama três Quanto você quiser, não sei se você topa Mama o pão de todo, toda a nossa tropa Nós passar de pau e pé, tudo galo dão Vai dançar pelada, vai dançar pelada Vai dançar pelada, vai dançar pelada Fala baixo meu filho Mas hoje eu sou o rei de sexo Eu sou o rei de sexo Meu piru é mais famoso que o Michael Jackson Fala baixo meu filho Mas hoje eu sou o rei de sexo Eu sou o rei de sexo Meu piru é mais famoso que o Michael Jackson Se for virgem ou não for Hoje eu não quero saber É hoje que você vai se perder É hoje que você vai se perder Pode vir, vem É hoje que você vai se perder Se for virgem ou não for Hoje eu não quero saber É hoje que você vai se perder É hoje que você vai se perder Pode vir, vem É hoje que você vai se perder Essa é sequência da mulherada, hein? Essa é sequência da mulherada, hein? Essa é sequência da mulherada, hein? Fala baixo meu filho Agacha na minha frente Ptitu-tutu-tutu-tudu-tudu-tudu-tudu-tudu-tudu-tudu-tudu valued Putaria, vai, ó Putaria, vai, ó Putaria, vai, ó Abrindo e fechando Abrindo e fechando Abrindo e fechando Abrindo e fechando Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Obrigado